Música Salve, salve galera Destino hoje, Ilha dos Marinheiros Ilha dos Marinheiros He he Encontrei meu amigo aí, Canapec, Quinava Seu Marcos aí da Falqueira, te liga na palma E vamos encontrar mais uns lá em Pelotas, galera Tem mais uns esperando lá Dar aquele rolê, tirar aquelas fotinhos como sempre E vamos que vamos É isso aí, rapaziada Seguindo caminho aí rumo à Ilha dos Marinheiros, rapaz Três, cinco motinhos aí pro rolê E ali na frente, ali, vocês querem ver uma fã top, galera É essa aqui da frente Depois que nós parar lá, eu vou filmar ela pra vocês verem Olha só que mimo de fã E ali na frente vai ser o Renan E aí galera Tão perdidos em Rio Grande é isso aí galera chegando aí na chegando nem sei se estamos chegando mas já estamos aí na quinta de Rio Grande vem ali o Tainão acho que é Tainão o nome dele ali da fãzinha dos Cromo nós estamos estreando a XR aí na Estrada de Chão aí primeiro andado aí na Estrada de Chão e vou te dizer galera pula a mesma coisa que os amigos não é boa é boa para andar na Estrada de Chão o bagulho é top rapaz e vamos indo galera ó apareceu água aí já estamos andando uma meia hora já na Estrada de Chão eu não acho a gente hahaha o top hein o que massa dá para ver a cidade de Rio Grande tudo certo é top galera achemos água aí achemos água tá bom um A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, fui!